Eu quero fazer aqui um chamado a todos os ministros e políticos sensatos que de verdade querem buscar uma pacificação desse país, que não vai se fazer com impeachment de ministro. Vai se fazer com o encerramento desses inquéritos que são buracos negros, aberrações jurídicas que puxam para dentro, enquanto estão abertos há anos, novos fatos, conforme a conveniência de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pacificação passa pelo encerramento desses inquéritos. A pacificação passa por nós aqui no Congresso, sim, para satisfazer a suspeita e a desconfiança de milhões de brasileiros que esses remédios não foram suficientes para impedir que eles pensassem ou desconfiassem do processo eleitoral. A gente tem, sim, que discutir e botar em plenário para a votação a PEC que implemente o voto digital com o comprovante impresso urgentemente, porque senão teremos sucessivas eleições em que os eleitores vão continuar desconfiando, queiramos ou não.